E antes de continuar a nossa entrevista, eu tenho um anúncio para fazer. O Roda Viva foi escolhido como o veículo do ano na categoria especial de contribuição ao debate público, no Prêmio Aberge, conferido pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. O Prêmio Aberge está na sua 46ª edição e eu agradeço muito, em nome de toda a equipe do Roda e da TV Cultura, essa distinção que nos enche de orgulho.